E aí galera, beleza? Só de boa, tranquilidade Eu tô fazendo esse caminho aqui Que eu quero mostrar uma parada pra vocês Principalmente pra quem mora em Sampa E vem passar os finais de semana aqui no Guarujá Quem quer conhecer o Guarujá? Essas paradas Só dar um toque pra vocês Vocês vão chegar por essa estrada, tá ligado? O Conego Domenico Rangoni Logo ali na frente tem uma passarela Que eu vou mostrar pra vocês Então, logo ali na frente tem essa passarela Os caras estão jogando pedra nos carros aí nessa passarela Na direção dessa passarela Ou embaixo daquela ponte ali Então Quando você estiver chegando Tome esse cuidado, velho Porque O moleque não tampa a brincadeira não Olha, mano Você vê que filho da puta Arregaçado, né, mano? Isso que eu já estava ligado aqui no Dando seta aqui, ó E já ligado no retrovisor O cara do carro de trás aqui já tinha ganhado Esse corcinha preto aí Nossa, é louco, mano Dá até um gelo na barriga E nesse radar aqui, ó Quando você vem reduzindo esse radar aqui É a hora que os moleque já Entra na frente pra tomar de assalto Então Você turista Você morador do Guarujá Paralho Tá me olhando, porra Tá me namorar? Se eu estou de carro ali Eu já tinha atropelado Não sei qual é que é, mano E você também Dependendo da hora que você chegar Você vai descer reto aqui É perigoso também Porque lá no final tem a praça Onde os moleque estão assaltando também A noite Então sempre fica ligeiro É perigoso 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 A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, tanto que esse farol demora Já está esquecido já A CIDADE NO BRASIL É, mano, o semáforo demora demais, cara Você é louco Show's hip 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 É, porque o corredor é exprimidaço. É embaçado, hein? É, porque o corredor é exprimida. Os caras ficam loucos. Ah, meu Deus. Tem que tirar essa câmera de cima da cabeça, mano. Vou botar essa porra pro queixo, porque é mó chabu do caralho. Todo mundo fica apontando, mano. Farol, caralho. E tem horas que o freio não quer funcionar. Até parece, né? É isso aí, galera. Muito obrigado por nos acompanhar. Fiquem com Deus. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis.